Oi Alves, tudo bem? Tô fazendo um videozinho aqui dos seus decks, tá? Fazendo já um teste de gravação e reprodução, beleza? Então já vamos tá fazendo a seguir aí Agora já tá reproduzindo aí, conforme você observa, olha o contador aqui Agora já vamos fazer do S125 Vou trocar o cabeamento aqui atrás, só um minuto Vou dar uma pausa aqui Tô prosseguindo aqui, gravando Então Alves, acho que ficou legal, hein? Você viu que tanto a gravação quanto a reprodução ficaram ótimos Tá bom? Então vou tá te mandando um video aí Um abraço e pede pro seu amigo lá me adicionar Ou então me passa o telefone dele que eu adiciono ele lá Tá bom? Um abraço aí, até mais